Segura essa! A mente humana é o único instrumento de transformação. A mente humana é o único instrumento de transformação. Quando Paulo diz em Romanos 12,2 Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Vocês já ouviram isso que eu vou falar de vários pregadores? Até eu já falei e vou repetir. Deus tirou Israel do Egito, porque para tirar Israel do Egito, da escravidão, era necessário exclusivamente um ato da soberania de Deus. Então, Deus usa o seu poder, arregaça com o faraó e com o Egito E diz a Bíblia que Deus, com mão poderosa, arranca Israel do Egito para o deserto para chegar em Canaã. Agora escute, tirar Israel do Egito só dependia da soberania de Deus. Tirar o Egito de Israel, Deus não podia. Por quê? Mentalidade, livre e arbítrio. Aquilo que você acredita, aquilo que domina a sua mente. Israel passou o tempo todo no deserto falando do Egito. Tirar Israel do Egito, soberania de Deus. Tirar o Egito de Israel, decisão da vontade, mentalidade. Eles não tiraram a mentalidade de escravo. Por isso foi todo mundo prostrado no deserto. Mentalidade. A mente humana é o único instrumento de transformação, meu irmão. Você pode falar o que você quiser. Se não mudar aqui, você não muda nada. Seja para o bem ou seja para o mal. Seja para Deus ou seja para o diabo. Seja para as coisas materiais ou para as coisas espirituais. É aqui. Porque o único meio de transformação é a mente humana. Porque tudo passa pelo processo mental. Se você tem vontade, primeiro você pensa. Se você sente, primeiro você pensa. Se você vai agir, primeiro você pensa. Tudo passa primeiro pelo processo mental. Se você quiser, primeiro você pensa. Legenda Adriana Zanotto